Eu estou aqui no tutorial prático para ensinar você o passo a passo para fazer o cadastro no DET utilizando o acesso do representante legal da empresa. Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu estou aqui em mais um tutorial prático do DET. Eu já tinha feito um tutorial de cadastro no DET, eu vou deixar ele aqui na descrição. Já tinha feito um vídeo também trazendo mais detalhes sobre o início da obrigação. DET, domicílio eletrônico trabalhista, é obrigatório para todas as empresas do grupo 1 e 2. a partir de março de 2024. E para as empresas do grupo 3 e 4 doméstico, começa a ser obrigatório a partir de maio. As empresas devem acessar esse portal, que eu vou acessar aqui com vocês, e fazer o cadastro para começar a receber as notificações que vão vir do Ministério do Trabalho, tá bom? Então, depois passa lá nos vídeos que eu fiz, eu vou deixar aqui na descrição. E esse aqui é mais um tutorial ensinando agora você a fazer o cadastro utilizando o acesso do representante legal para as empresas que não têm certificado digital. Mas antes disso, já aproveita e verifica a descrição aqui no canal se você não está inscrito. Clica aí no botão de se inscrever e já deixa o seu like também. Pessoal, não tem necessidade de você pegar o acesso do representante legal e ir lá no portal do DET e fazer o cadastro. Eu acredito que o mais recomendável seria você, com o acesso do representante legal, acessar o SPE, que é o Sistema de Procuração Eletrônica, e cadastrar uma procuração aí para a sua empresa, para a contabilidade, fazer esse cadastro, tá? Esse que eu acredito que seria o mais recomendável. Mas se não tem realmente essa procuração, existe a forma de você fazer o acesso como representante legal e fazer o cadastro da empresa, que é o objetivo aqui no nosso vídeo. Então, como eu falei, eu quero aqui compartilhar a tela com vocês para a gente já poder iniciar. Vamos acessar aqui o DET, você pode digitar no Google det.city.trabalho.gov.br. Aqui eu tenho um manual e tenho um contato. O acesso aqui no DET é com gov.br. Entrando aqui no gov.br, eu posso acessar tanto com a conta, com o CPF e senha do gov.br, aí ele precisa ter a conta nível prata ou ouro, ou com o certificado digital do representante legal. Esse cadastro que a gente vai fazer é com a senha do gov, tá? Mas como eu falei, dá para fazer com o certificado. Eu vou entrar com o certificado primeiro, para vocês verem como é que o sistema se comporta, e depois a gente faz o acesso com o gov, ok? Então, eu vou pegar aqui o CPF do representante legal. E quando eu entro, olha o que acontece. Eu tenho um botão aqui na lateral de troca de perfil. Na minha opinião, eu, clicando aqui na troca de perfil, o sistema teria que me dar a possibilidade de eu trocar o perfil como representante legal e fazer o cadastro. Só que ele não dá essa possibilidade. Inclusive, eu já encaminhei esse questionamento pessoal do Ministério do Trabalho. E a resposta que eu tive foi a seguinte, se o representante legal for fazer o cadastro da empresa, primeiro ele tem que fazer o cadastro dele, e depois ele tem que fazer o cadastro da empresa. Só assim, né? Ele consegue fazer o cadastro da empresa. Então, aqui o nosso fluxo vai ser o seguinte, primeiro eu vou fazer o cadastro do representante aqui no DET, ou seja, eu vou colocar a palavra-chave, e-mail e telefone. Depois que eu finalizar, que eu concluir, aí sim eu consigo habilitar esse botão de troca de perfil, e aí eu consigo acessar a empresa qual ele é o representante legal, beleza? Então, aqui eu fiz um acesso com certificado digital para vocês verem, mas eu quero realmente fazer esse tutorial prático com o acesso do GOV, tá? Então, eu vou fazer novamente o acesso. Vamos lá, vamos digitar aqui DET, DET.site.trabalho.gov.br. Vamos lá entrar. Então, aqui eu vou pegar o CPF e a senha. Pronto, ó. Entrei novamente com o acesso do representante legal, certo? A troca do perfil não está habilitada ainda, então, eu vou só complementar os dados aqui. O que eu preciso complementar aqui? A palavra-chave e eu tenho que adicionar aqui os contatos, e-mail e telefone, certo? Então, eu vou aqui preencher rapidamente. Depois que você adiciona a palavra-chave, você vai aqui em adicionar para poder adicionar os contatos. Aí você vai adicionar nome, e-mail e telefone. Deixa eu preencher aqui rapidamente. Vou em adicionar. Pronto, já concluí aqui. Aqui eu posso adicionar outros contatos, tá? A princípio, pessoal, o contato principal aqui tem que ser da própria empresa, tá? Ok? Então, eu vou aqui em salvar. Pronto, ele já salvou aqui a atualização de cadastro. Aí sim, se eu clicar aqui no botão de troca de perfil, ele dá a possibilidade de eu fazer a troca de perfil. E agora tem a opção aqui de eu acessar como procurador ou como representante legal da empresa de outra receita federal. No caso aqui, eu quero acessar como representante legal. Feito isso, eu vou adicionar aqui o CNPJ toda a empresa. Selecionar. Está verificando. Bom, está demorando mais do que o normal aqui, então eu vou dar uma atualizada na página aqui. Ah, agora ele entrou na empresa, tá? Ele demorou um pouco aqui, viram que estava carregando? Eu dei um atualizar aqui na página e já apareceu aqui a empresa, tá? Eu vou, inclusive, voltar de novo aqui para o meu perfil para a gente fazer de novo esse processo. Ó, estou no perfil de novo do representante legal. Agora eu vou fazer a troca de novo ali, ó, para o representante legal da empresa no CNPJ ali. Certo? Vou selecionar. Pronto, agora ele já foi mais rápido. Ele estava demorando, devia ser algum problema na plataforma. Então, feito isso aí, eu sim, eu consigo agora fazer o cadastro da empresa. Essa palavra-chave aqui serve para quê? Para quando você receber a notificação, você saber que é um e-mail válido, tá bom? Então, eu coloquei aqui a palavra-chave e agora eu vou adicionar novamente os contatos. Adicionar, vou em salvar, aí eu posso vir aqui na casa aqui, tá? Principal, e aí eu já tenho acesso, né, ao DET. Aquele de dados que eu estava preenchendo, ele estava aqui em dados de cadastragem. Caso você não tenha incluído o dado da empresa, por exemplo, de repente você colocou o dado da contabilidade, você pode vir aqui e atualizar posteriormente, tá bom? Então, clicando aqui, ele volta lá pelo principal e tá aí, foi feito aqui o cadastro no DET. Mais uma vez, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like. A gente se vê na próxima, tchau, tchau.